Ah, eu tomei um polícia ontem, ele ainda falou pra mim, falou, mano, você tem que levar madalhando lá, cara. Eu falei, vai lá amanhã, mano. Ele é mesmo, eu falei, é, falou, mano, sei lá. Eu acho que foi ele que mandou a mensagem pra mim, falou, meu, eu que falei pro Snyder chamar, sei lá. Falei, ô, da hora, hein. Mandou hoje pra mim aqui no Instagram. Não, 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 não. Teve um maluco que mandou pra mim, ele respondeu o story lá, falou, eu que falei pro Snyder chamar, sei lá. Mas deve ter sido uma das pessoas que te manda a mensagem aí, né, pô. É, ele falou, mas ele não sabia que você ia vir, tipo. Ele falou, você tem que levar. Falei, cara, ele vai tá lá amanhã. Ah, até eu vou assistir, mano. Mandar um abraço aí pra ele, é nóis, irmão. Tamo junto, deve tá assistindo aí, mano. Mano, a polícia tá morrendo, ninguém mais tá querendo ser polícia. Tá rolando isso mesmo? O que que tá acontecendo? Tá, tá, tá. Porque teve um mano que falou que a polícia tá fazendo carreata, tá botando... Vem se inscrever na polícia. É, meu, tá. Rapaziada, ou cês mudam isso daí, mano. Ô, não adianta, tá ligado? Não tô falando das paradas aqui que o Madalhã não faz o caralho, investiga dentro da polícia. Tô falando isso daí. Daí eu caguei. Tô falando assim, de você começar a olhar pra dentro da polícia, irmão. Precisa de uns caras que falam assim, mano, isso tá tudo errado, mano. Tá tudo errado. Tem que vir uma ordem muito fodida lá de cima. Falar assim, mano, agora a partir de hoje é assim, ó. Tal, 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 tal. Vai ter uma central de ouvidoria fodida que o cara vai ligar lá anonimamente, vai falar tal, 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 tal. E vai ser resolvido, mano. Na polícia tem isso, mano. Do cara tá se fodendo lá. Ele pega e diz que o bagulho e fala, ó. Quero falar, quero fazer uma denúncia. Disso, disso e disso. Aí chega lá, eles apuram. É apurado. Ou para alguma hora, não é apurado também. Como é que funciona, mano? Eu não sei, né? Vamos falar primeiro aí que você falou do concurso, né? Isso. Os caras tá anunciando quase que no carro do ovo já o concurso da polícia aí. O que acontece? É um concurso que batia, meu, 200 mil, 150 mil, 130 mil inscritos. O edital do ano passado, o último do ano passado, deu 47 mil inscritos. Não bateu nem 50 mil, cara. O negócio batia mais de 100 mil. E aí, esse último edital, cara, os caras pegou muito pesado na divulgação, cara. Mas demais. Os caras abriram para fazer a prova da polícia em mais 14 estados além de São Paulo. Uma coisa que nunca aconteceu antes. Então, o cara lá do extremo do Brasil, o cara vai poder fazer lá no estado dele. Eu acho ruim isso daí. Se passava em pra cá. Se passava em pra cá. Eu acredito que as fases tenham que ser feitas aqui, né? Que daí depois tem médico, psicológico e tal. Eu acho ruim isso daí. De forma alguma. Legal, o pessoal que tá lá, que fica... Eu acompanho vários concurseiros aí, que o pessoal... Na minha turma mesmo. O pessoal tinha que ficar viajando. Eu viajava pouco. Eu viajava 150 quilômetros. Tinha cara que vinha de outro estado aí, cara. Tinha que ficar morando aqui, vendia tudo. Então, legal que ele possa fazer lá. Só que por que só agora que tomaram essa medida? Porque viram que as inscrições estão indo por água abaixo. Acabou eles terem o monopólio da informação e falar não, a polícia é aqui, é esse fantástico mundo de Bob. E eu não tô levando o mérito por isso. Mas muitos outros se levantaram, então, mostrando. Olha, não é bem assim. Tem que melhorar nisso, tem que melhorar aquilo. Não é também se abrir um discurso de ódio contra tudo e contra todos sem objetivo nenhum. É querer melhorar. Mas você quer a paz, prepare-se para a guerra. Você quer melhorar ali, você tem que apontar o que tá errado. Então, a gente vai arranjar confusão, a gente vai arranjar treta com quem tá fazendo errado. Por que a gente quer treta? Não, por que a gente quer que faça o certo. Por que a gente quer que o cara que venha lá de outro estado realizar o sonho dele pra ser polícia aqui seja tratado com dignidade. Tenha o horário dele de descanso respeitado. Tenha a folga dele pra conseguir ficar com a família. Não precise ficar 12 horas em pé sem comer num ponto de estacionamento por ordem de um coronel. Porque isso aí acabou, cara. Isso aí passou, esse tempo passou. Como você falou, a ouvidoria. Tem um lugar que você vai, você liga, você denuncia, o negócio funciona? Cara, até tem. A ouvidoria lá faz um trabalho bacana nessa parte. Deixaram as portas abertas pra mim lá, porque eu precisar. Hoje mesmo eu fiz duas denúncias na ouvidoria pra lá antes de vir. Antes de vir pra cá. Denunciou um capitão. Inclusive deve estar numa operação agora aí. E, putz, agora eu não lembro. Mas tá aqui, tá tudo impresso aqui. A gente vai trabalhar com nomes depois. Vai não. Boa linha!